Modelo Julinha, esse daqui é o nome de um perfil no Instagram de uma garota gerenciada pela sua própria mãe, que o Hans Sess, um youtuber da mesma comunidade que a minha, fez um vídeo sobre essa garota, denunciando supostamente que a mãe dela vendia conteúdos mais 18 da sua filha, que tem apenas 14 anos, isso tem dado uma trita gigantesca a ponto de sair da internet e ir parar em ameaça de processo pro Hans Sess, e ele saindo da casa dele e não denunciar tudo pra polícia civil da mulher, e claro, documentando isso no YouTube, caso o pior aconteça com ele. Mas, antes do meu vídeo começar, eu não posso me esquecer de te pedir só uma pequena coisa, é pra que claro, tu se inscreva e deixa o like no vídeo, pra gente tentar bater os 100k ainda esse ano, tem vídeo novo no canal todo dia ao meio dia, e eu te garanto que tu não vai se arrepender, e dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Ok, o modelo Julinha é uma influencer, se assim eu posso dizer, com apenas 14 anos de idade, e quase 250 mil seguidores no Instagram, e 132 mil no YouTube, o que sinceramente pra mim já é algo bem estranho, e pode vir a ser até mesmo um grave problema só do que eu acabei de comentar com vocês. 250 mil no Instagram, 132 mil no YouTube. Uma garota de apenas 14 anos, tendo todos esses números nas redes sociais, significa que essas duas aqui deixaram de ter um hobby pra o que elas fazem se tornar um trabalho, e isso, na minha opinião, já seria um grave problema. O pior, é o que supostamente vem depois, que mais parece ser um conto tirado da Deep Web, onde se o que eu mostrar pra vocês aqui hoje foi verdade, isso deixou de ser algo moralmente errado na minha visão, pra uma coisa extremamente criminosa, e doentia. Porém, tirem suas próprias conclusões. Visto que, eu não entendo muito bem, como que uma criança, se não por influência da própria mãe, ligaria tanto pra sua própria estética, ou seja, literalmente o seu próprio corpo. Pelo menos pra mim é estranho ver ela ficar postando tanta foto assim, onde parece que ela mesma, nas gravações atuais, ela fica pedindo a todo instante pra sua mãe tirar fotos dela, então aqui, a gente entende, pelo menos na minha visão, que esse título de modelo, ela realmente, já atribuiu a si própria. E agora, você lembra do caso Bel para meninas? Uma mãe, ou melhor, uma família inteira, que inclusive ainda hoje tem os seus canais e continuam postando vídeos, mesmo depois de toda uma treta que mobilizou a internet inteira, com a polícia indo parar no meio de toda essa história, pra ver se a Bel não tava realmente sendo explorada. Então, se naquela época a galera já achava problemático, a diversão de uma criança passar a ser, ao invés de brincadeiras e interação social, um trabalho junto de toda uma plateia que tava sempre invadindo a sua privacidade, e que julga o que a garota pode ou não fazer, ou pode ou não usar, vocês entendem o quanto isso é prejudicial e problemático se não feito com extremo cuidado? Porque imagina que se amanhã ou depois, tanto a Bel, quanto a modelo Julinha, decidirem que elas não querem mais a vida exposta desse jeito, que o que elas querem é viver uma vida comum, como uma pessoa, entre aspas, normal, digamos assim, meio que agora, toda a infância dela foi publicada, e não tem como mais correr atrás disso, ou tentar remediar essa situação. E algumas pessoas podem até tentar argumentar, nossa, como eu queria essa vida de viagens e viagens, ganhando dinheiro apenas mostrando a minha rotina, só que, não pessoal, vai, tentem viver com uma câmera apontada pra você o tempo inteiro, eu tenho certeza que chega uma hora que, cansa. E vendo uns vídeos da modelo Julinha, interagindo com a mãe dela, que nunca fala nada, só fica lá gravando o que quer que a menina faça, mesmo que nos vídeos não pareça bem nítido assim que a garota tá desconfortável, o que, se você prestar bastante atenção na minha opinião, não é bem verdade assim não, por mais que a garota esteja sorrindo na maior parte do tempo e parecendo alegre, me diz aí, qual é a tua primeira reação, se do nada, por mais que isso aconteça o dia inteiro, a tua mãe pega uma câmera, nem fala nada, ela só fica te olhando e fica te gravando. Calada. Me fala aí, qual é a tua reação? Porque pra vocês terem uma ideia, a modelo Julinha até chega a comentar que a mãe dela tá dirigindo, mas ainda assim tá filmando. Até mesmo a filha dela sabe que isso é errado, e ela comenta isso no vídeo, olha que isso daqui é um vídeo editado, onde a mãe dela pode cortar a cena que ela quiser, retirar o áudio onde ela quiser, e colocar sempre uma musiquinha de fundo assim que achar necessário. Mas, imaginem comigo, como que é quando a câmera tá desligada? Porque, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu realmente não posso dizer o que que acontece aqui, mas é justamente por tudo que eu acabei de comentar com vocês, que eu considero isso bem problemático. Não dá pra simplesmente apagar essas coisas caso haja arrependimento da criança, a internet tá aí, e uma das suas famosas frases também é Ela não perdoa. Mesmo que de um dia pro outro, essas duas queiram desaparecer da internet, o que elas fizeram e postaram já ficou marcado, e prova disso é o que eu vou mostrar a vocês aqui hoje. Que se eu achava problemático, apenas essa espécie de modelo mirim existir, tendo começado a meio que esse trabalho desde que ela era ainda mais nova, quem dirá então sobre o que eu tenho a dizer a vocês a partir de agora? Olha, seguinte, como esse é um assunto extremamente delicado, eu só quero expor a minha opinião, beleza? E comentar com vocês o que eu vi, o que eu acho de tudo isso, e na moral, até fazer uma pergunta. Por que caralhos alguém acharia normal uma criança fazer propaganda de uma lingerie? Qual diabos é a finalidade disso aí, se não vender esse tipo de foto em conteúdo exclusivo? Porque, pelo menos pra mim, não faz o menor sentido uma marca querer ter a sua imagem entrada, uma criança de lingerie. Visto que, primeiro, eu encontrei isso daqui num fórum muito bem escondido, onde tem um perfil delas vinculado a um Patreon, uma plataforma onde você patrocina alguém pra receber o que quer que seja em troca, de maneira exclusiva, e ainda por cima, elas foram denunciadas nesse lugar. Por que será, né? De novo, eu não sei, porém eu tenho minhas suspeitas. E olha que agora, elas teriam um suspeito site onde cobram 109 dólares de assinatura, que depois aumenta pra 129 dólares por mês, e a forma de pagamento ainda por cima é em Bitcoin, um método de pagamento não rastreável, que caso você não conheça, ou ache que é apenas, ah, aquele negócio lá caríssimo que as pessoas compram e vendem, não, na verdade, é uma maneira de você comprar alguma coisa e não ser rastreado, ou seja, uma coisa bem mais anônima, digamos assim. E uma coisa que o Hans Sess falou no vídeo dele, é que elas ainda por cima usam de um sistema de segurança pra manterem o domínio do site anônimo, ou seja, o que dificulta ainda mais a polícia em realizar uma investigação e encontrar os responsáveis por isso aqui, caso algum crime realmente aconteça, ou acontecesse nesse site. Mas, eu de fato não sei se algo realmente acontece nesse lugar, porque é claro que eu não vou pagar 680 reais por mês pra tentar descobrir. Fora que caso eu descobrisse, né, eu teria que relatar toda a polícia, e isso ia dar um baita problemão pra mim. E o maior problema disso tudo, é que tudo isso aqui que eu tô comentando com vocês, rola ainda por cima dentro de uma comunidade extremamente nichada, escondida, e bizarra de adultos fazendo comentários extremamente específicos, uns bagulhos assim, muito gráficos, que pra vocês terem uma ideia, eu achei até um post no Reddit, só pesquisando o nome dela, fora que, eu não tô brincando, eu fui redirecionado a diversas páginas de polícia, só pelas tags do nome, do perfil dessa garota. E beleza, até pode ser só coincidência. Mas, tinham fotos da garotinha, junto de diversos outros modelos, essas sim, adultas, que seguiam o mesmo padrão das fotos com pouca roupa, que ela sempre posta, mas essas mulheres estavam literalmente fazendo fotos sensuais pro público mais 18, e os comentários da galera, tem muita gente que nem sabe que a modelo Julinha tem apenas 14 anos, e que não é uma maior de idade. E como sempre tem a chance de toda essa história ser verdade ou não, eu não queria exatamente ver nada tão afunda assim, no qual eu fosse ter que tomar medidas, sabe, que poderiam colocar a minha pessoa em risco. Então, a partir do momento que eu encontrei um perfil delas no Patreon, com fotos de lingerie, e um post no Reddit me perguntando se eu era maior de idade, com a segunda foto de um tendo uma print de um vídeo, onde ela tá com as pernas pra cima, além de diversos outros prints de momentos, onde o short dela tá super colado. E voltando pra essa segunda imagem, parece que, sei lá, a garota foi pular na água, e printaram logo essa cena aqui, bem bizarra nesse contexto. E eu digo bizarra nesse contexto, porque tem um comentário de um cara graficamente falando, em como ele gostaria de foder-se forte nessa posição, e nos mesmos comentários tem, ela é menor seus doentes. Ou então, uma pena, a própria mãe que explora ela sensualmente pra ganhar dinheiro. E os caras tão falando isso de uma garotinha que é nitidamente uma criança, mas, enfim, vamos lá, porque eu vou explicar toda essa história pra vocês. Quando eu vi o vídeo do Hans Sess denunciando isso daqui, sinceramente, eu já fiquei com o pé atrás em relação a essa tal mãe, mas é claro que não dá pra dizer nada na hora que você escuta alguma coisa, que, x fato, é realmente verdade. Por mais que você acredite em alguém, e por mais que você considere tal pessoa carismática e incrível e etc, mesmo que a pessoa seja até mesmo seu amigo de maior confiança, casos como esse, o ideal é de fato tu pelo menos ter uma noção e pensar com a da própria cabeça. Quando eu fui pesquisar o perfil delas no Instagram, tava quase tudo bloqueado, mesmo que hoje em dia já tenha voltado tudo ao normal, e elas obviamente viram o vídeo do Hans S, vista a proporção que o vídeo tomou. Podendo elas até estarem vendo como processar o cara aparentemente, então, na minha pesquisa bem superficial, a única coisa que eu fiz foi pesquisar Modelo Julinha no Google, e fui direcionado a sites mais 18, diversos sites onde você paga pra ter acesso, e o que mais me chamou a atenção foi esse site, num fórum de posts dela, nesse lugar aqui que tem uma conta da própria mãe, ou da Modelo Julinha, e por que eu acredito que essa conta seja delas, e não de qualquer outra pessoa nojenta dessa comunidade que sexualiza a garota, que tá tentando lascar com o trabalho delas, ou alguma coisa assim do gênero. Mesmo que assim, eu não acho que um vídeo de uma garotinha lavando um carro, limpando uma piscina, escorregando num brinquedo, tudo isso daqui com pouca roupa, e em alguns ângulos às vezes mais baixos, às vezes mais altos, pra mim isso daqui, pra quem é um usuário antigo da internet, pode ser categorizado como, as pessoas chamam de soft porn, onde, ao invés de você acessar um site adulto pra ver aquilo que você tá querendo ver, algumas pessoas têm esse fetiche estranho de assistir conteúdos não exatamente mais 18, que tão ali na linha limite do que é aceitável pela plataforma, e isso é muito comum em lives da Twitch, ou até mesmo em comercial de bebida ou de carro. Só que o problema aqui, pessoal, é que, cara, isso é sempre feito por adultos, não é possível que só eu ache estranho uma garota ter mais de 48 milhões de visualizações no YouTube, e os vídeos mais famosos delas serem justamente os que ela tá de biquíni, os ângulos são super suspeitos em certos momentos, e, cara, olha essa thumbnail. Fala pra mim, isso aqui parece uma thumbnail de um vídeo onde você vai assistir uma garotinha, uma criança, limpar o carro da sua mãe, que, pra começo de conversa, pra que você vai querer ver isso? Porque, mano, você tem algum problema? É sério. Se fosse um vídeo aqui e ali com a família, onde, de repente, num vlog, a mãe pede a sua filha pra lavar o seu carro, beleza. Mas, não, cara, não, mano, não é possível que isso daqui é um novo tipo de conteúdo que eu não tava sabendo ainda, onde as pessoas preferem assistir a nove minutos de um garoto lavando o carro da mãe dela com pouca roupa. De novo, imagina que isso não tenha suado errado. Ao invés de assistir um vídeo, sei lá, do Nostalgia, ou um vídeo mega produzido, bem editado, elaborado, sei lá, pick Netflix. Olha a quantidade de visualizações que esses vídeos têm, mano. Meu Deus do céu. Fora que os comentários atualmente estão desativados e eles são extremamente monitorados em todas as redes sociais. E aí, vocês lembram do fórum que eu comentei com vocês que tinha uma conta que tudo aponta ser delas mesmo? Primeiro, essa conta foi denunciada, logo, eu imagino que elas tenham perdido o acesso, o que eu não duvido nada que elas deem um jeito de apagar logo logo, visto que eu procurei de novo ele pra usar aqui na edição do vídeo e eu praticamente não encontrei ele de novo. Só que, eu tirei várias prints antes de elaborar esse roteiro aqui e essa plataforma seria supostamente secreta, o próprio perfil principal fala isso e tem vídeos numa pegada OnlyFans com o títulozinho embaixo com um monte de comentários pedindo Telegram que pra você que não sabe já foi denunciado por ser exatamente uma plataforma que tava rolando muita venda de conteúdo mais 18 de pessoas não mais 18 se é que você entendeu o que eu quis dizer. E cara, é sério, eu nem ia fazer um vídeo sobre isso aqui mesmo tendo todo esse contexto mesmo eu tendo encontrado vídeos da modelo Julinha rebolando com pouca roupa com uma marca d'água no vídeo exatamente no mesmo padrão do OnlyFans onde eu poderia supor que esses seriam os conteúdos exclusivos provavelmente porque eles estão bem escondidos tem até post por exemplo desse negócio que eu achei no fórum onde tá linkado um vídeo não listado do canal da Julinha e nos comentários tem sei lá ah, por que você censurou isso aqui? ah, é porque tal coisa indevida apareceu e o vídeo bom, vocês já sabem e mesmo que no TikTok dela uma plataforma que deveria ser pra maiores de 16 anos tem uma garota de 14 rebolando com comentários mais uma vez duvidosos ainda assim eu ainda não queria fazer esse vídeo até que eu me deparo com diversas fotos da exata mesma garota que eu acompanhei em toda essa caminhada em toda essa pesquisa divulgando lingeries em poses sensuais roupas essa ainda por cima transparentes com legendas como ah, eu tô passando mais um dia no hospital como acompanhante do pai e avô peço que tenham paciência e uma outra que me intrigou mais ainda esse lindo conjunto de lingerie é uma marca linda que eu faço parceria e eu só consigo me perguntar que raio de marca de lingerie que vai fazer parceria com uma criança de 14 anos que mãe é essa que não acaba de vez com toda essa história e muda completamente essa forma artística de se expressar como uma modelo por que a filha não pode ser uma modelo com pelo menos um pouquinho mais de roupa pelo menos enquanto ela tá passando por essa fase da infância visto que acabou se tornando infelizmente essa comunidade em volta dela que é bem tóxica e faz comentários extremamente nocivos e perigosos e principalmente a mãe dela sabe de tudo isso e se ela monitora os comentários como ela vive apagando porque realmente cara é melhor a mãe dela estar apagando esses comentários que a própria garota que um monte de marmanjo faz se referindo ao corpo da própria filha dessa mulher por que é que ela já não colocou um ponto final em toda essa história visto que a saúde da filha dela deveria ser mais importante mas ainda que eu fale tudo isso eu sou um mero mortal que nunca vai entender o que raios é que tá rolando nos dias de hoje pra 48 milhões de pessoas acharem isso daqui normal talvez eu tenha uma mente poluída de fato ou realmente uma descrença na bondade do coração humano e lembrando que o meu intuito nesse vídeo nunca foi imputar crime ou difamar alguém isso aqui é óbvio nada do que eu disse aqui é de fato uma afirmação é só a minha opinião e visão dessa história toda por mais que isso possa parecer ao seu ar como uma afirmação a única coisa que eu quis fazer aqui hoje é comentar e contar a vocês o que que me resultou nessa pesquisa que eu achei tão estranha e que eu não entendo o porquê de coisas assim existirem então agora eu deixo com vocês comenta aí o que vocês acharam de toda essa história e claro não esqueçam de se inscrever também pra mais vídeos assim como esse daqui e eu vou estar te esperando até amanhã no meu próximo vídeo até mais e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL